eu não estou feito b**** eu não estou feito vamos soltar a bíblia de janela aqui fui sem Leonor né se tiver uma uma surpresa aqui eu me fudir eu tô querendo botar o arcanjo R5 eu tô louco para ver o que que ele faz R5 cara é que de mal para o flash e que de mal para o flash e ainda deu um time Lord jogou dinheiro na minha cara para calar minha boca como se eu fosse uma piranha pois vou te falar um negócio já a visão Eu sou uma piranha, é aí que tu se fode. Obrigado pelo sub, cara. Ih, fodeu. Não prestei atenção no começo da luta. Dá pra fazer um atordomamento finito aqui já, né? Porque... Ó, ele vai soltar as... Vamos lá. Vamos atordar este filha de uma... Solta mais um, solta mais um, solta mais um. Só pra ficar legal, só pra ficar legal. Mais um, mais um, mais um. Solta, solta, porra, solta, porra. Solta, porra, solta, porra, solta. Solta, cara! Mano! Que jogo desgraçado, cara! Mais um. Mais um, solta. Solta pra abrir. Cara, que troço chato, meu irmão. Foda-se, solta esse seu E2 aí, de babaca. Que isso? Eu não vi que tinha vacilo. Que delícia usar o Hulk, meu irmão. Que delícia, cara. Né? A gente tinha que passar canagem na TV pra procurar o que assistir. Aí eu lembro que no dia seguinte eu cheguei no colégio. Eu tinha dois melhores amigos no colégio. Eu falei assim... Agora... A partir de agora vocês vão se chamar Nappa e Hadjits. E eu vou ser Vegeta. O Vegeta é incrível. Eu bati o olho no Vegeta e ele era o meu personagem preferido. E isso não mudou até hoje. Ele e o Trunks do futuro são meus personagens preferidos. E eu lembro que o meu colega tá zoando. O Benedita! Mas enfim... Depois de um tempinho eles viciaram forte também. E cara, a nossa infância... A partir desse momento... Foi pontuada por uma certa obsessão em Dragon Ball Z. Simples assim. Aí eu aprendi a desenhar por causa do Dragon Ball. Aí o Dragon Ball cai. É estranhão pra mim porque a dublagem é diferente. Eu acho que já não tem mais sangue, né? O que pode ser um deus? Ai, ele falou alguma coisa de ficar enraizado. É o que, Walker? Mas eu não tô ganhando poder, né? Eu não sei porquê. Ai, é que é merda aqui, ó. Shady! Por que eu não tô ganhando poder aqui, Walker? Qual é o rolê dessa luta aqui que eu não li nada? Eu vou ter que dar um pause aqui pra ver. Eu não sei esquivar nenhum dele! Ou sei! Tá bom! Não, peraí. O que que tá acontecendo? Como eu tô fazendo, mano? Se você já... Se explicando. Passiva, tá? Tem que soltar o pesado. Ninguém me fala nada, mano! Soltei pesado, e aí? Já tô até com as minhas cargas ali, cara. Falou o quê, Walker? Fala de novo, porra! Não tem como voltar pra ver! Ai, caralho! Tem que segurar o... Ah, é! Você falou, tem razão. Perdão, Walker. Não tô ganhando poder! Tá? Não, ó. Segurando pesado. Não estou ganhando poder. Tá? Não estou ganhando poder. Segura ele. Segura! Eu segurei! Ele não segura pra sempre! O Neymor solta! Ele não fica segurando pesado! Nossa, vocês repararam que o símbolo tá diferente aqui do... Do negócio? Tá tipo um xizinho? Deve ser a mecânica do Neymor. Espero o... Tá. Vamos ver. Eu acho que já acabou, né? Não. Porra, muito obrigado, Walker. Você... Sugeriu um muito bom pra eu trazer, ó. Não tem! Eu vou ter que ficar devolvendo o dano. Não tem como ter poder com o Neymor nessa luta. Ah! Ó, o único dano que eu posso ficar dando é aqui, ó. Devolvendo pra ele. Eu falei que eu não gosto de usar Neymor, cara! Que filha da puta! Aí, galera. Esse é o cara que tá fazendo a call furada do School Nerd pra vocês, tá? Só pra vocês saberem. Para de soltar esse especial, desgraça! Que filha da puta! Ah! 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 Fudeu Se você se odiar Vai de Neymor Obrigado Walker Muito obrigado Show viu Para A Benz Vamos ver se o Kindred vai vir Vai de Neymor Vai de Neymor Eu tô ligado Tu tá vindo aqui porque outros canais Tão te mandando vir aqui, tu acha que eu não sei Walker É tudo um plano O que houve aqui que não pegou Olha que merda I'm not afraid To take a stand Everybody Come take my number We come together Through the storm I'm not alone Vou segurar Vou segurar Vou finalizar Só ver uma merda aqui que tão comentando pra mim O cara comentou assim pra mim Só de ver os comentários que você No vídeo da treta né Só de ver os comentários que você tá respondendo Prova seu egocentrismo Cresce moleque Se me tocar num lugar especial vai me ver crescer Se me tocar num lugar especial vai me ver crescer Tá, Clare funciona Tá, Clare funciona Come take my number We go together Through the storm And life forever I don't want Every... Puta que pariu Pô cara Se isso acontecesse Eu não ligo não Be walk Falando sério mesmo Eu não gosto de gente muito sensível assim Eu não quero ter tipo Porra Um milhão de inscritos Se eu tiver que ficar me censurando Falar isso Falar aquilo Tudo mais A galera adora meter uma liberdade de expressão né Até alguém soltar A primeira coisa que pisa no calo de alguém Aí não pode falar Ah, vai se fuder Eu falo o que eu quiser Eu faço piada com o que eu quiser Não fode Tá, o Walker quer que eu teste a bruxa aqui Mas eu quero testar o Kindred Tá, eu vou testar a bruxa Só pra ele botar lá no No rolezinho No nosso guiazinho do mensal Lembrar de não aparar pra não Furtar na Nada Nossa, mas ela já tá batendo, hein Ah, legal Legal Ele tá roubando meu poder? Ou eu não tô ganhando poder? Caralho, eu não tô conseguindo esquivar de nada desse filho da puta Zero de dano Maneiro 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 Walker Só calboa Vamos testar o Kindred Porque o absorvente é meio que A galera já sabe que funciona Foda-se Aqui pelo menos eu posso Ter mais liberdade Aqui pelo menos eu posso ter mais liberdade O problema é que ele tem muito bônus É difícil ver se ele tá não bloqueado Filha da puta Filha da puta Eu esqueci que o Kindred faz isso Que merda Puta, eu só tô fazendo bosta nessa luta Cara, mas o Kindred tem uma resistência interessante, né Eu acho que o Kindred tem uma resistência A CIDADE NO BRASIL Você acta como você nunca viu uma pessoa antes, se derramando a família e abriu o pessoal do que você quiser. Não, 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 não. Não, 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 não. E não, 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 não. Feminist to one love Eminem Ticka 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 Slim Shady I'm sick of hell, look at him walking around Grab the you know what, the you know who Yeah, but he's so cute, dog I'll put my hair loose Sometimes I wanna get a TV I just let loose, but... Cara, kindred? Não, tá? My bum is on your lips And that's where they live They live with the little kid And I don't know where the umi clitoris is Of course they're gonna nominate the course by Don't they? We're not the best of animals Well, son of a cannibals Nope Just nope Kindred? Nope Here he goes I'm the real shady of the waters, living shady I'm just in my teddy Please stand up, please stand up 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 So fuck him Fuck him and fuck you too You think I'm feeling the damage? O Walker tá aí? O... Eu tenho que ativar pra luta dele O absorvente? O Angelo tá aí Fica aí, Angelo Ou eu só posso ir? Porque ele já começa no Maduro, né? Eu posso só ir na legal Ihihihi NMTV Ninguém vai me responder, eu só vou Agora que eu entrei lá no teu game vai me responder Am I right? Ok Ai meu Deusinho Olha eu conseguindo Olha eu não conseguindo Puta que pariu Por que que eu escuto o Walker, mano? Eu nem sei qual é a rotação dele Eu não sei usar esse cara, mano Eu ainda não consegui aprender Puta que pariu, viu? Ai, tá no bloqueado Fudeu Eu jogando de absorvente é isso aí Ahn... Eu vou tentar os outros aqui Eu acho que não vai dar Mas vamo lá I don't want to ring Ah, vai dar, vai dar, pô Eu não preciso necessariamente com o Místico Puta, vai dar demais Cause I'm Slim Shetty As I'm the real Shetty As I'm the real Shetty As I'm the real Slim Shetty As I'm just in my tennis As I'm the real Slim Shetty Please stand up Please stand up Please stand up Joga Com absorvente joga que nem uma capivara mesmo Joga sim Vulcão Vamo lá Just smile back Caralho, eu não sei qual é a causa dessa luta É só ir fazendo aqui Tem que lembrar do review que eu fiz dele Não lembro de nada Ah, mas eu acho que o Hulk tá aqui Fazendo seu trabalho direito, né? Loucura Loucura? Vamo na loucura? Caralho, ele deu muita sorte Ele deu muita sorte Eita Yeah, betcha Ah, tranquilo, eu achei que foi ser mais difícil esquivar desse especial dele Filha da puta Eles fizeram esse nozinho Exatamente para a gente não fazer esse rolê com o Hulk Vocês estão ligados, né? Muito tranquilo Muito tranquilo Tá Eu não sei usar Esse menino Vamos tentar, mas eu não sei usar Então eu vou usar rotações padrões aqui Eu não lembro Vou ter que ver meu vídeo Eu achei que ele fosse ficar invisível Eu não sei porquê Ah, ele é imune Ele é imune Puta, ele é imune Caralho Mas, poxa Pô, isso, né? Pelo menos um Um especial É, aqui eu nem sei como era o especial dele Foi ruim, foi ruim Vamos ver de mojo Tenho certeza que a minha bruxa vai humilhar esse cara Mas vamos ver de mojo Esse cara foi criado para ser um defensor, né? Ai, não dá para esquivar Não vou deixar ele no E1 não É bem difícil esquivar do E1 dele Nossa, é bem difícil esquivar dele Nossa, é muito difícil esquivar disso, cara Não, aqui vai ter que ser Wanda Ah, não sei quem é muito bom aqui Provavelmente o... Como é que é o nome dele? Ai, caralho Absorvente Mas aqui Ele está imune Aquele é imune Atordomenta Então eu dou o meu pesado aqui Não vai ser Porra, soltou mesmo assim, cara? Ele não está deixando soltar o meu pesado Eu não posso fazer o rolezinho da Wanda Caralho Eu não tinha visto A Wanda já acabou com essa luta Eu não tinha reparado Mano Caralho Ah, é Agora tem o rolezinho dele Que ele fica imortal Puta Bruxa Bruxa Aqui, ó Bruxa Ah, minha Scarlet Witch Mano Ó Pra quem está vendo isso aí no YouTube Como corte Obrigado por assistir até aqui Esse foi o O Mensalzinho Vou ver se eu corto as lutas aí Pra mostrar só Os bosses e tal Mas é isso, pô Foi legal Foi divertido Tá tranquilo Achei que tá bem tranquilo Tá bem tranquilo, viu? De verdade É isso Deixa o like Compartilha esse vídeo A gente se vê no próximo Tchau E pra quem tá aqui na live É o Vivo Falou Tchau